Agora vamos falar do concurso Ver Mais Kids? Mais de 200 crianças lindas e talentosas participaram da seleção que foi feita pela Boca Grande Moda Infantil. E olha, escolher os 20 finalistas não foi tarefa fácil, viu? Vamos conhecer então quem são eles? As 10 meninas selecionadas foram Amanda Ferreira Formes, Eduarda dos Santos, Gabriela Gonçalves Severino, Hilary Amanda Nazato, Laís de Araújo Tormen, Manuela Vanzuíta Linsmeyer, Maria Gabriela Lino, Maria Júlia Fracaro, Maria Lauro Posato Garcia e Rafaela Corrêa da Silva. Os 10 meninos selecionados são Arthur Bernardo Coutinho, Arthur Eduardo Moratelli, Augusto Nicasio, Cauã Garcia, Daniel Machado Bazei, Eduardo Félix Sokolovski, Gustavo Leopoldino Mafra, Juan Gabriel Costa, Galil Constante Gregório e Lucas dos Santos. Ó gente, todas essas carinhas que vocês acabaram de ver vão participar do desfile da Grande Final na quinta-feira agora, dia 8 de dezembro, no Garten Shopping Joinville. A premiação para o primeiro lugar é um vale-compras no valor de 100 reais e participação no catálogo de Primavera da marca Boca Grande. Já o segundo e terceiro lugar, eles ganham troféus. Quero acompanhar então de perto esse concurso e saber em primeira mão, né, quem são as carinhas do Vermais Kids? Então é só chegar no Garten Shopping quinta-feira, às 5h30 da tarde.